E no primeiro dia do decreto que estabeleceu o escalonamento lá em Aparecida, nossa produção recebeu diversos vídeos mostrando aglomeração em vários pontos da cidade. Em lojas e até lotéricas é possível ver muita gente, inclusive em filas. Então, esse é o primeiro dia do decreto que coloca o escalonamento. Então, trouxe uma liberdade maior para o comércio com escalonamento. E nós seguimos acompanhando todas as nuances dessa divergência do decreto de Aparecida, com também Goiânia, Aparecida que se encontra aí na região metropolitana da capital.